Deus abençoe sua vida, mais três capítulos do livro de Esther. É um livro gostoso de ler. Vamos para o capítulo 4? Capítulo 3, nos fala de Amã, que quer destruir todos os judeus, homens, mulheres, jovens, crianças. Agora o capítulo 4, ele começa como? Do verso 1 ao verso 5. Nós encontramos aqui Mordecai. Lamenta publicamente essa decisão de exterminar os judeus. É uma decisão ordenada por Amã, e ele convoca Esther, a sua prima, ele é doutor dela, a intervir junto ao rei. Mesmo que isso leve a arriscar a sua vida. Por quê? Porque naquele tempo ali com os chefes, ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser convidado. O verso 6 ao verso 14, Esther vai hesitar inicialmente. Por quê? Porque a vida dela estava em risco. E ela vai citar uma lei que proíbe que alguém se aproxime do rei sem ser convocado, sob pena de morte. E aí Mordecai responde a Esther que ela não vai escapar do destino dela, porque ela também fazia parte do povo judeu. E talvez, ele diz assim, talvez foi pra essa hora, foi pra esse momento que Deus a colocou ali. O verso 14 de Esther capítulo 4 é um versículo que eu guardo no meu coração. Porque se de todo te calares nesse tempo, é Mordecai falando pra Esther, porque se de todo te calares nesse tempo, então o socorro e a libertação virão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai vão perecer. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste ao reino. O que Mordecai estava dizendo pra ela é, você não chegou na posição de rainha. A toa, tem um propósito. Nós sempre devemos enxergar o propósito de Deus na nossa vida. Nos lugares que temos acessado, as pessoas que temos acessado, o que temos recebido a benção de Deus. Tudo isso está ligado a um propósito. A um propósito. E aí vamos pro capítulo 5. É o momento que Esther se aproxima do rei. E aí, linda essa história, o verso 1 ao verso 3. Esther se veste com vestes reais. E ela vai se apresentar ao rei Xerxes. Que a recebe favoravelmente. E lhe oferece até a metade do reino. Deixa eu dizer, lembra que Esther só chegou onde chegou. E eu comentei isso com você. Porque tinha um favor de Deus sobre a vida dela. Meu irmão, quando o favor de Deus está sobre nós, está sobre nós. E aí o verso 4 ao verso 8. Ele vai convidar o rei Amã para um banquete. Amã aceita esse banquete. E durante o banquete, ele solicita a presença deles. Em outro banquete, no dia seguinte. Onde promete fazer o seu pedido. E aí Amã... Essa história é muito linda. Você já leu? Vai ler? Leia. Leia. Ela é fácil de entender. Amã sai do banquete. E vendo Mordecai que não se curva, fica furioso. E aconselhado por sua esposa e amigos, ele manda construir uma forca para Mordecai. Ele já tinha planejado em matar Mordecai. Eu quero deixar algo para você. Já vou aqui adiantar um pouquinho. Seu inimigo talvez já preparou a forca para você. Mas você serve a um Deus que muda destino e que muda fatos. Vamos para o capítulo 6. Porque no capítulo 6, Amã é humilhado. É o momento que Amã é obrigado a honrar a Mordecai. Gente, eu acho lindo. Porque você vê Deus construindo a história. Deus não perdeu o controle da minha vida, da sua vida, da minha história, da sua história, da nossa história. Jamais. O verso 1 ao 3. A Bíblia vai dizer assim, eu quero ler para você. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Por isso ordenou que trouxesse o livro das clônicas do seu reinado e que lessem para ele. Irmão, ele perdeu o sono. Eu vou dizer para você, ele não perdeu o sono. Deus tirou o sono dele. E ele não consegue dormir e pede para trazer o livro da clônica, onde estava o registro do seu reinado. E o que nós vamos ver? Ele descobre que Mordecai nunca foi recompensado por ter desmascarado uma conspiração contra o rei. Lembra que eu falei com você? Mordecai descobre a conspiração, conta e o rei só está vivo por causa de Mordecai. E aí o verso 4 ao verso 11. Gente, Deus tem um senso de humor maravilhoso. Porque do verso 4 ao verso 11, quando Amã chega ao palácio para pedir a execução de Mordecai, olha o Deus controlando aí o tempo. Ele chega para pedir a execução de Mordecai e ele é questionado pelo rei sobre como honrar alguém que o rei deseja favorecer. Quem que Amã pensou que o rei queria honrar? Ele. E aí ele vai dizer assim, olha, ele pensando que é para ele, ele diz assim, olha, que o rei deveria, o que que o rei deveria fazer, não é? E aí ele entra na presença de Deus e aí vamos ver aqui, olha, e Amã, o verso de número 6. Entrando a mão, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? E Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar se não a mim? Por isso respondeu ele, ao homem que o rei tem prazer em honrar, ordena que traga o manto do próprio rei e o cavalo que o rei montou e que ele leva o brasão do rei na cabeça. Em seguida, seja o manto e o cavalo confiados a algum dos príncipes mais nobres do rei e ponha a ele o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isso é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Então, o rei ordenou então Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu madoqueu o que você sugeriu. Amã preparou uma forca, mas Deus preparou um tempo de honra para Mordecai. Mordecai, deixa eu dizer algo pra você, sabe o que equivale no final? É a palavra final de Deus. Deus tem a última palavra. Talvez o seu inimigo, o meu inimigo, ele preparou a forca, mas Deus preparou um tempo de honra. Eu acho linda essa história, a intervenção de Deus, de Deus. Quero abençoar sua vida, amanhã nós vamos continuar mais três capítulos. Eu gosto muito do livro de Esther, é uma história tão linda, tão linda, e que nos ensina tanto. Deus te abençoe, vamos avançar amanhã para mais três capítulos. Em nome de Jesus, eu te vejo amanhã.